Salve, salve! Esse aqui é o vídeo para agradecer os super apoiadores e apoiadivas do mês de setembro que fazem apoios a partir de 50 reais. Você também quer participar? Quer ser Live Linzeiro Raiz? Cola, cola nesse rolê, cola no nosso quilombo, aponta a câmera, faz um pix e faça como ele. A Grazi querida, o Anderson Merlinzeira Silva, o nosso Anderson Silva da esquerda aí, não é não? E o nosso querido Renato Rocha, muito obrigada, graças a vocês que apoiam de todas as formas e principalmente os nossos super apoiadores, obviamente, né, que fazem este canal continuar. E obviamente, gente, você deixa o seu like, comenta, deixa um valeu aí nos vídeos se você tiver condições, mas o importante é passar a mensagem do escurecimento para frente. Muito obrigada por apoiar este canal que é sobre classe, raça e gênero. Tamo junto! É nóis! Oi, meus amor! Tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinho, a Thelita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para eu saber que você está curtindo e também para esse vídeo chegar em mais pessoas. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho